Fala galera, novamente aqui agora fazer outro react, hoje novamente react duplo, um do Enigma e do Darui, parece que se combinaram de novo hein, o Enigma fez o rap do Itachi e o Darui do Sasuke Uchiha, o que será que eles vão trazer pra nós desses dois personagens, vamos lá começar pelo do Enigma, já! Eu tinha que me decidir entre duas escolhas, entre o meu clã ou Konoha, sabendo do que o conflito, traís, mesmo que me doa, faço a escolha que trará país, eu sou o Itachi Uchiha, sempre fui um gênio habilidoso, por ser habilidoso eu fui exposto, a enfrentar a guerra deixa muito novo, Depois do ataque a Konoha, o meu clã foi acusado, pela suspeita da folha, os Uchiha decidiram tramar um golpe de estado, não quero viver a guerra, nem ver o meu irmão nela, foi minha escolha para a paz, não era o que eu desejei, mas foi o que eu podia, A raída de Ischisui, minha trilha constitui, esse é um caminho sem volta, eu não posso retornar, então eu vou massacrar, minha família, uau, 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 uau. Nada de bom vem da guerra, você não vai entender, mas tem que saber, Sasuke, isso foi pra te salvar. Tá bom, voou, uau, 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 uy, uau, 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 uau. O seu ódio foi o que eu quis alimentar, pra você virar a era quando seu clã vingar, com os mesmos olhos que eu tenho deveria estar, e se render pra escuridão até me enfrentar, Você rompeu laços com os seus amigos Você foi trilhando o seu próprio caminho O meu final já está pra chegar Sem conversa agora só nos resta lutar Me perdoe Sasuke Uma próxima vez não terá água Sei que tudo que fiz só foi te machucar Não, você não precisa mais me perdoar Não importa o caminho que você for trilhar Eu ainda vou te amar Quantos vão morrer pra que possam ver Nada de bom vem da guerra Você não vai entender Mas tem que saber Sasuke pra sempre vou te amar Oh yeah Oh yeah Oh yeah Itachi O T-R-R-A O T-R-A O T-R-A O T-R-A O E-Negro Então vamos lá para o Rap do Daru E o Rap do Sasuke O Ninja Vingador Já Eu perdi todos que amava Os imortos bem na minha frente Eu era só uma criança e eu não pude fazer nada Se eu tivesse força seria tão diferente E na minha mente eu não paro de ver O rosto daquele maldito que me fez sofrer Marco essa promessa e eu não irei esquecer Eu vou me vingar de você Meu nome é Sasuke Tia Herdeiro da linhagem de sangue que carrega uma maldição Eu perdi todos da vida, minha família e o meu clã Foram mortos na minha frente pelo meu irmão Eu era só uma criança e fiquei ali parado Impotente e sem um pingo de esperança Atormentado por lembranças de ruínas Consumiram minha mente motivando meu anseio de vingança Eu sou do time 7, ninja de Konoha Time com fortifiquei meus laços de amizade No exame Chunin percebo a verdade Eu preciso ficar forte em que pra isso eu morra Laços de amizade não terão o poder necessário pra que eu possa me vingar Eu unirei Orochimaru Naruto Você não é páreo e sou rentido ao ódio e não quero mais evitar O destino me chamou rumo à escuridão Eu vou ao caminho da dor não importa o tempo é minha maldição Estou no caminho da dor Eu sou o ninja a minha dor Pra mim eu já sei que já não há saída Completa minha vingança, minha nova vida E tarde você vai sentir a minha ira Eu sou o Sasuke o Dior O tempo se passa e a evolução é notória Taranto não entende, te tirei qual a verdade Se negasse em fatalidade Treinasse talvez alcançaria seu sonho medíocre de ser um Hokage Com as próprias mãos, Orochimaru eu mato De dor é aprimorado, seu sonho eu subjugo Mesmo que tem os mesmos olhos, pronto pra matar a idade O meu time formado por Suiketsu, Kari e Jugo Treincha Osharikan seu coração para Destreza no olhar hoje ninguém se compara Terror exala o módio frente a quem se depara Conferência, areia, arte e a vida de Deitara Meu irmão dessa vez juro vai ser diferente Enxergo a sua morte e faço acontecer Matou meu irmão pra descobrir que tudo que ele fez na vida no fim Foi pra me proteger Oh no Seus ansios são os verdadeiros gulbados Farem com que cada um deles morra Tanto é o primeiro a ser exterminado A vingança já sub-immergiu meu coração Morra, traído, é maldito Menos um, meu irmão Estou No caminho da dor Eu sou O ninja vinhado Pra mim eu já sei que já não há saída Completo a minha vingança, minha nova vida Não há mais sentido quando ele tá na vida Eu sou Suas que eu tiro Eu sou O Vingador O meu irmão sofreu por conta desse mundo ninja Eu comi tonal hokage trazendo a solução Eu irei esmagar kage por kage Vindando ciclo infano com minhas mãos Trazendo revolução Yeah Eu dar um e ele mesmo Suas que eu tiro Enigma no beat Enigma no beat Boite Black Estou No caminho da dor Eu sou O ninja vinhado Black eu já sei que já não há saída Completo a minha vingança, minha nova vida Tudo no rap faz sentido quando ele tá na vida Eu sou Suas que eu tiro Que rap sensacional né bicho O Enigma Tá virando um monstro dos beats Não há mesa E eu gostei muito da cadência da voz do Daroi Quando na frase final ele botava aquele sentimento de hype pra falar a frase Cara Eles tão se combinando muito o Daroi e o Enigma né Pra um postar um de um rap e o de outro né Que Rap sensacional E que beat que combinou com a voz também né No começo vai ser estranho a voz do Daroi né Eu digo sim É o Daroi mesmo Mas Era ele realmente né E o Zudin Sempre nas artes Foda bicho Na moral mesmo Cara faz uma voz Sensacional Quem será O próximo rap que eles vão combinar hein Hummm Não sabemos né Sábado passado foi do L e do Kira E esse sábado foi do Itachi e do Sasuke Qual será o próximo? Só saberemos quando formos assistir Quer dizer Eu vou fazer o Viet Então já sei Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Comenta Para você fazer isso O link do vídeo vai estar Dos vídeos vai estar na descrição Vai lá confere E até o próximo react Tchau 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 Tchau